Isso aqui é a Fontana de Trevi na Itália, os líderes internacionais estão lá, inclusive alguns de direita, de extrema direita, como é o caso do Boris Johnson, do Nahendra Modi, mas não o Bolsonaro, o Bolsonaro não apareceu porque ele não é bem-vindo, ele não é bem-vindo nem na foto, a única coisa que ele conseguiu fazer ali foi pisar no pé da Angela Merkel, a chanceler alemã, que depois falou assim, só podia ser você, só podia ser você. Essa figura desagradável, indesejável, o chamado espanta rodinha do G20. Vou compartilhar aqui também, só para a gente lembrar de bons tempos na história brasileira, isso aqui era Lula no G20, o centro das atenções. O Brasil já foi o centro da atenção mundial quando tinha um presidente que, na verdade, representava aí uma grande liderança não apenas no plano local, mas também no plano internacional. Ali está o Barack Obama, que virou para o Lula e falou, você é o cara. Muitas pessoas, inclusive, dizem que ali, por ciúme, por inveja, ele já começou a planejar a guerra contra o Brasil. A guerra contra o Brasil, que, repito, começou em junho de 2013. Na verdade, se explicitou em junho de 2013. Pode ter começado um pouco mais cedo, com Obama, Hillary, etc. E aqui embaixo é Bolsonaro no G20. Ninguém se aproxima, ninguém quer chegar perto dessa figura tóxica que desgoverna o Brasil. Do ponto de vista da ação internacional, jamais o Brasil esteve tão isolado e numa posição tão subalterna. O regime militar, apesar de ter sido um regime odioso sobre todos os aspectos, e em muitas das suas fases, a maior parte das suas fases, bastante alinhado com os Estados Unidos, e entreguista, mas o Brasil manteve, durante algum tempo, mesmo durante a ditadura, uma política externa que levava em consideração a necessidade de inserir corretamente o Brasil no mundo. Até porque a ditadura tinha alguns objetivos geopolíticos de subimperialismo, de exercer o domínio aqui na América Latina, e precisava também manter uma fachada de... uma potência, digamos, regional, né? E por conta disso, teve uma política, teve uma época que era chamada política do não alinhamento automático com os Estados Unidos, praticada pelo antigo chanceler Azeredo da Silveira, muito criticado na época pelo Estadão e outros veículos da mídia, e diziam que ele era terceiro mundista. Na época, o Brasil divergiu dos Estados Unidos em várias questões, então, nunca estivemos tão subalternos no plano internacional, e tão desprestigiados e desmoralizados. O Bolsonaro é motivo de chacota e de desprezo por todos os líderes internacionais, então isso é muito mal para a imagem do nosso país. Você já falou, quer dizer, que nunca houve tal isolamento do Brasil, de fato, mas e essas garfes, né, quer dizer, do sujeito que... Não sei se você chegou a ver a cena dele com o Erdogan, o Erdogan pergunta para ele, olha, sobre que vocês têm grandes recursos energéticos, petróleo em abundância, e ele fala para o Erdogan que a Petrobras é um problema. Claramente, quem vê aquela cena, percebe que o Erdogan olha para o Bolsonaro com cara de piedade. Não dele, mas do povo brasileiro. Ele para para pensar assim, olha, como é que o povo brasileiro pode se deixar ser governado por uma figura tão imbecil? Isso estava estampado no olhar do Erdogan. Queria que você falasse, fizesse um pequeno balanço aí sobre... Enfim, o que é essa viagem do Bolsonaro para o Roma, né? Muito bem. Essa cena do Erdogan é exatamente o que você disse, porque o Erdogan estava tipo assim, querendo ressaltar essa riqueza estratégica que o Brasil tem, o poderio nacional que o Brasil poderia ter, ou poderia alcançar com o petróleo que tem. Então, é tipo assim, ele exaltou uma característica importante do Brasil. Ah, vocês têm petróleo em abundância, né? E ele vem com aquela. E ao mesmo tempo que critica a Petrobras, dizendo que é um problema, ele deixa claro que o objetivo dele é, de fato, privatizar a companhia e alienar esse importantíssimo patrimônio nacional. E depois diz um monte de besteiras que era uma empresa de um partido político. A Petrobras foi criada nos anos 1950. Tem nada a ver com o partido político. Foi uma grande luta nacional. que os entreguistas, precursores do Bolsonaro, negavam que tinha petróleo no Brasil, que não era necessário criar empresa, que não era necessário monopólio estatal. Então, de fato, sobre esse aspecto aí da conversa com o Erdogan, eu ressalto isso. O Bolsonaro é isso que a gente falou. A presença dele no G20 é nula. A contribuição que o Brasil dá no G20 é nula. O Brasil deu uma contribuição importante ao G20, porque antigamente o G20 era uma mera reunião de ministros da economia e das finanças. E a partir da crise de 2008, passou a ser uma reunião de chefes de Estado. E o Lula jogou um papel importantíssimo nisso, junto com a China, junto com a Rússia, outros países emergentes. E os Estados Unidos, na época, reconheceram que era necessário manter essa reunião de cúpula. O que, inclusive, acabou com aquele protagonismo do G7, em que eles pretendiam que eram as economias mais ricas do mundo apenas, que tinham o direito de se reunir. Então, se ampliou o grupo para o G20, incluindo as 20 maiores economias do mundo, onde estão alguns países emergentes importantes, dentre eles o Brasil. Mas o Brasil sobre o Bolsonaro se tornou realmente um anão, se tornou um par internacional. Então, o balanço que eu posso fazer da presença do Bolsonaro é que foi uma presença nula, folclórica. Ele foi lá para fazer deboches, foi lá para expor o Brasil a uma situação de ridículo. Os diálogos que ele manteve, os breves diálogos com os líderes ali, foram inocuos. E ainda teve essa questão, como você diz, não sai mais na foto. Então, de fato, o balanço é muito negativo para o Brasil. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto